FAM, I AM Seria irada, irada, como galera? Como? Que que é isso aqui? Bom, que que é aquilo galera? Como vocês podem ver, eu to machucado no pezinho, todo mundo escreve, melhoras ai, melhoras ai, melhoras ai, melhoras ai, como galera? Eu prefiro pegar a faca, cadê a faca? Eu não posso correr, ai, 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 to mancando galera, ai, ai ai, rlw dele, ai, ai, ai ai, ai, ai ai, finalmente o band-aid galera, não tem mais nada aqui, meu peito esta curando Nossa, uma casa Pera aí Ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai, ai A gente tem que fazer isso de dormir, galera O quê? O quê? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu tô machucado, urso Vai embora, vai embora É isso Caraca, orso, velho Bom, ele foi embora Quase me machuquei de novo, hein É uma casa, é uma casa, galera Ó, outra faca aqui Ó, não posso pegar? Por que eu não posso pegar? Por que que eu não posso? Ah, tô lotado Ah, tem um carro ali O que que é isso? Copa and shelter com o man Certo bem isso Ah, agora temos uma nova base Temos uma nova base, galera Então podemos guardar as coisas aqui Aqui, dá pra guardar as coisas Aí, rapaziada Tô cansado Eu tô cansado Bandage, vou deixar aqui Bandage, bandage Vai, que 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 eu me machuquei de novo Bom A galera me falou que pra construir Tem que apertar o B Apertar o B B Nossa Senhora What the fuck Small Small Nossa galera Vou fazer cama Wood Componente E rag Temos esse aí Temos esses aí Esse aí Rag Componente Quantos de componentes ele precisa? Quantos de componentes ele precisa? Me fala que são poucos, cara Eu tinha um monte de 3 de 6 Nossa, eu não tenho, galera Perdi quando morri Perdi quando morri Vou devolver todas as coisas aqui Guardar Caso a gente morra de novo Shadow Vou guardar a faca Aqui Ah, porque ela está equipada Desequipa, então Para pegar outra faca aqui Ai, ai Ai, ai O que é isso aqui? Martelo, martelo deve ser para construir as coisas Agora temos água aqui? Ai, ai Tem que ir lá buscar as coisas num acampamento antigo, hein Mas aquele urso vagabundo Ele que está rodeando aqui? Ai Deixa eu provocar ele Eu estou sem vaca? Tá certo, vai provocar o urso Ai, na moral Fica travado aí, fica Eu vou subir Acho que é por aqui a nossa casa, não é? Tomara que não vire de novo Neblina aí, cara Temos um carro ali Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Self healing, ela se cura sozinha, mas não consigo mais correr Eu sou o pior survival do mundo, galera, pior survival A gente tem que dormir, a gente tem que dormir pra se curar, cara Se o urso decidir atacar a gente, a gente tá feito já Mas a gente tá lascado se o urso decidir correr atrás da gente, galera Fica aí, ursinho Você é que tá bugado ali? Bugou? Na verdade, galera, a engine dele não é a Unity, é Unreal Unreal, mas não tá muito assim Unreal, a última Unreal Deve ser Unreal 3, mas é Unreal, tenho certeza Tenho certeza ou não? Eu tenho certeza ou não? Não tenho certeza não, galera Bom, temos oito A madeira A madeira aqui Será que quando a gente dormir, se a gente dormir Se a gente dormir... Olha só com frio Ele se cura, será? E rag, né? Build, calma Falta o odio Nossa, rag, não tem mais rag aí, cara? Ai, meu Deus do céu Eu quero só dormir, cara Penquira, será que isso cura? Peraí, peraí Vamos tentar curar Tomar automedicação É, é, tá curando, tá curando a perninha Tá curando a perninha Tá faltando muita coisa, galera Pra gente dormir Tá faltando muita coisa pra gente dormir Bom, eu vou ter que sair de novo, cara? Eu vou ter que sair de novo, cara Com perna quebrada Todo machucado Pra ver se a gente ia achar outro lugar Será que é bom deixar a casa aberta? Ah, agora que carro seria uma boa, né? Só acelerar Cara, onde que eu morri mesmo, galera? Eu não lembro onde que eu morri Caraca, cara Eu perdi muita coisa naquela morte Perto do carro, não foi? Ih, rapaz Lascou Zero graus Que cidade é essa? De manhã, 43 graus E de noite, zero graus Opa Parece alguém falando Olha, tem acampamento aqui, galera O que que é isso? É o som que eles pegaram Tem gente falando aí De noitinho Tipo, eles saíram lá fora É do Taiwan Sei lá de onde Que fizeram esse jogo, cara Outra facosa Não, a facosa não é pra pegar Move Dá pra pegar as mochilas, galera Quanto que eu peguei de rag aqui? Dois Ah, falta um rag Acha aí, cara Tem gasolina, hein? Mais um rag só, rapaz E aí a gente consegue construir Será que tá pra tirar essa cama? Aí, minha perna curou Tô machucado aqui ainda, mas Vou descer até ali, galera Aqui tem coragem Aqui tem coragem Calma aí, cachorrinho Que isso, que isso, cara Se aparecer a neblina de noite Eu tenho certeza que eu tô morto já O que que tem nessa mala? Nada Deixa eu sair Save Save Fico travado no negócio No save Será que eu preciso De todos esses aqui, cara? De novo? Esses equipamentos aqui? Será? Pegar Esse aqui é o carro pra usar Não deve ter nada, não Sabia, cara Tá, vamos descer pra lá Só falta fazer uma caminha Pro nosso personagem aqui Tadinho Do personagem Que sobreviveu Só que não, né? Morreu Morreu pra machucado, galera Se machucou, morreu Será que tem alguém aqui? Aquela hora eu comecei a correr Igual o louco, velho Do que o moço Ai, ai Ai, ai Cara A gente tem que achar alguma coisa Que bala Cês tão vendo que é O mesmo esquema que O PUBG Que é a mesma engine, cara A cor das balas Não tem embaixo, embaixo, não Açúcar Fazer um cafezinho Eu não queria ficar Jogando assim de noite, galera Mas Não temos opção Tá E não temos lanterna Então calma Que é a dor Que isso? Arma Arma Ó, dá pra economizar Espaço ali, ó Isso aqui não tem Pra me juntar, não? Hello, baby Peguei ali Circuito Será que serve circuito? Rag, rag Rag, deu? Deu, 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 deu Vamos ver O último quarto Último quarto aqui Dois quartos Dois Cara, vocês não estão enxergando nada? É isso mesmo? Calma A gente está voltando pra casa Só tô vendo se tem alguma coisa aqui Não tem nada Eu vou ver aqui Eu não quero perder apartamento Essas coisas aí, galera Eu vou correndo pra casa Bala, mais bala Ó, ó Tá vendo? Não tem mais nada Vambora Ai, ai Ai, ai Vocês não estão vendo que eu tô machucado? Ai Ai O que que essa mesa tá fazendo aqui fora? Mais rag É aqui, ó Calma, hein Calma, garantida Não vou deixar subir muito o laranja Eu vou correr, mas não vou deixar subir muito Acho que ela não se cura assim, né? Cara, ela me assusta, pelo amor de Deus Eu não sei nem quantas balas eu tenho aqui Bora logo, pepezinho, hein Eu sou machucadinho, cara Não dá pra usar essa fogueira Pera aí Tem um monte de coisas aqui Um monte de pedra Eu acho que serve pra fazer a A fogueira, hein Tamo voltando, galera Tamo voltando Aqui tem o carro Depois do carro A gente sobe pra lá Vocês estão vendo? Isso aqui vocês estão enxergando, né? Nossa, olha ali, cara Tem tipo uma fazenda Me lembra muito o State of Decay, hein? Ai É um State of Decayzinho Cadê o urso vagabundo? Cara de pau Matador de pelado Cadê? Ninguém entrou na casa, hein? Beleza, agora é só pegar Vou fazer assim, cara Isso aqui fica Seis Eu preciso de seis Isso aqui vai embora Isso aqui vai embora Uita Já não tem mais espaço aqui, galera Bom, deixa eu ver Deixa eu ver Devagar Que podemos Não, peraí Peraí, peraí, peraí Inventário Crafting Woodplanks Logo a gente precisa de quantos? 40 minutos Quase 10 horas da noite Eu tô acostumado a dormir Para com esse negócio de save E eu não posso fazer nada Volta Planks Mais quatro Mais quatro, galera Mais quatro Aí Tá vendo? Aí não dá, né? O que que é esse parolho? Ah, mas não sei Esse som deles aí A ambientação deles É meio que bizarra Agora Agora vai Caminha Vou botar do lado da janela Rotação Mas será que ela não impede a portinha? Acho que dá pra mexer Não é lá depois Não dá Ah, agora vai Construir Meia-noite Uh, dormi Até as seis da manhã Vai Ah O que ele é Gwonded, cara? Como assim? Não tava me curando? Como assim? Machucou o pé de novo O que é isso, galera? O que é isso, galera? Deixa eu ver Um build O que que a gente pode construir Um campfire Uma tocha Barril O que que é isso? Wood scrap Wood scrap Churrasquinho, churrasquinho Gerador Ah, eu achei esse guia Eu achei Não achei, galera Eu achei ou não achei, cara? Eu tô jogando tantos jogos O que que é isso? Work bunch Blacksmith Uh, caraca É muita coisa, hein? É muita coisa que a gente pode fazer Meu amigo Meu amigo Olha quantas camas Quantas camas Aê Olha isso Peraí, peraí Aqui também tem? Nossa senhora Esse jogo Vai Ser irado, galera Tomara que eles não demorem muito Galinheiro Cara, esse aqui que precisava No State of Decay Tipo, sua base Você constrói sua base Do seu jeito Como você quiser Onde você quiser Olha lá Cê tá louco, cara Bom Por que que tem cinza Tem vermelho Precisa de wood Planks Metal scrap Temos tudo isso Não temos Tem que devagar com o pé Senão ele não vai curar, não Esse porcaria Scrap Bandeira Deixa ver Vou fazer mais Esse aqui, ó Wood scrap Eu não tenho esse wood scrap Não tenho mesmo Fazer mais Dá pra fazer mais Fazer mais um armário O que é isso? Cabinete Novidade Acabei de aprender Eu não tô entendendo mais nada Galera Opa Rotação Só tô incomodado com o meu pezinho machucado Pezinho Pezinho Galera É, a gente tá passando tempo Fazendo as coisas E o pezinho tá curando Bom Acho que a gente tem que pegar mais madeira Tem que pegar mais madeira Galera Aqui o que podemos fazer Boose Boose, esse buzei Eu não sei onde que pega aqui Ouvimos tudo Harvest Equipamentos Beleza, galera Acho que com essa workbench A gente pode fazer Umas coisas Novas, hein Workbench Precisa de quê? Wood planks Metal scrap Temos que sair de novo, cara O que que temos no inventário? Deixa ver Mais nada Nada de interessante Ih, vou morrer de fome E de sede E essas coisas Peraí Drink E comida O que que eu tenho pra comer? Ixi Acabou a nossa comida A gente tá lascado, galera E a nossa água também Que 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 tá acontecendo Com o meu pezinho De novo, cara Tá lascado De novo, galera What the fuck Cadê? Eu tô com o machado Ou não? Eu tô com o machado Esse aqui Acho que eu não preciso De novo Economizar espaço Galera Eu usei Bandei de tudo Cara Vai dois em um Dois em um Nossa, levei um susto Eu achei que alguma coisa Tava pulando pra cima de mim, cara Vai dizer que Vai dizer que Esse negócio De merda Aí eu não dei um susto Em vocês, galera Não acharam que alguma coisa Tava pulando pra cima da gente Olha lá Olha lá Quase em um, rapaz Cuidado pra não cair em cima da gente E matar também Pegar tudo Pegar tudo Deixa eu não Será que Se a gente deixar assim No chão Vai ficar Ou some? Vem Some ou fica? Vou deixar um Só pra ver Deixa esse aí Quantos? Não pode colocar Não se junta Negócio do pássaro Peninhas Peninhas, galera Peninha Peninha Já acabou o espaço Temos que voltar lá Pra cidade Vamos lá Machucados ou não Temos que sair É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Mais um episódio Misturvival Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço E seja feliz Tchau Tchau